Tá com dúvida em como citar legislação, norma técnica, resolução nas normas Vancouver? Então vem comigo que eu te ajudo sem enrolação rapidinho. Bom pessoal, então em relação à legislação nas normas Vancouver, é uma dúvida de muitos, né? Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês, começando pela jurisdição, então sempre nas normas Vancouver, pessoal, não tem nada de maiúsculo nem negrito, como tem na BNT. Então tira todo o maiúsculo, tira todo o negrito, tá? Então a jurisdição vai vir aqui em letra minúscula, claro que só a primeira letra, né, da maiúscula. Então por exemplo aqui, uma lei que começa com Brasil, Brasil, só a primeira letra que vai ser maiúscula, ok? O título da lei, então você põe aqui a lei por extenso, completa, o número e a data de publicação dessa lei. Qual é a editora? Então nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, o código de defesa do consumidor. Diário oficial da União, a data e o volume de publicação. Notem que esse exemplo aqui, ele se refere a documento físico, esse aqui é aquele livrinho do código de defesa do consumidor mesmo, tá? Mas a maioria das referências que a gente cita são e-mails eletrônicos. Se você tiver uma lei que esteja disponível online, né, e-mail eletrônico, você tira essa parte aqui, essa parte que eu estou pintando aqui, ó, você tira e põe disponível em, coloca o site e a data de acesso, só, vai estar correto também, tá? Resolução, por exemplo, tá? A resolução, você vai colocar o seguinte, a jurisdição, a entidade que emitiu aquela resolução e o título da resolução. Então, por exemplo, aqui, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela delibera bastante resolução, portaria, né? Então você põe aqui, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e você pode pôr entre parênteses Brasil. Ah, mas a entidade, a jurisdição não seria Brasil? Mas assim, pessoal, eu vejo bastante nas normas Vancouver, eles citarem, quando se trata da Anvisa, colocar a Anvisa primeiro, tá? Então eu pesquisei bastante pra ver quais eram os modelos, exemplos, e a maioria vem com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária primeiro e coloca a entidade aqui Brasil entre parênteses, tá? E aí você coloca o número da resolução ou da portaria dela, o número completo com a data da publicação. E em seguida você já fala sobre o que fala essa portaria ou essa resolução, tá? Seguida do local de publicação, no caso aqui oficial, diário oficial da União. Se for documento físico, você completa com o local, a sessão onde se encontra. Se for documento e-mail eletrônico, tira essa sessão aqui e coloca disponível em a data de acesso. Esse outro de baixo aqui, vamos por esse terceiro exemplo. Temos aqui a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e temos um manual, porque a Anvisa tem bastante manual que não necessariamente é uma resolução, mas eles têm vários PDFs de manuais que são maravilhosos, né? Que a gente usa bastante pra citação. Então você põe aqui o título desse manual, título completo. O título da revista é a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? O local Brasília e você põe aqui a editora também, a própria Anvisa e o ano de publicação. Disponível em, né? O site que você acessou e a data de acesso, ok? Esse segundo exemplo, ele tá falando de um documento físico também, mas é uma resolução, tá? Esse segundo exemplo, se eu quisesse transformar isso aqui em documento eletrônico, era só parar por aqui no ano, tira a sessão e colocaria disponível em e o local de onde eu retirei aquilo, tá? Pra norma técnica, pessoal, eu também pesquisei bastante pra trazer esse exemplo aqui pra você e a gente vê citado dessa maneira. Coloca o nome completo da agência que normatizou isso, por exemplo, a BNT. Então, tem muito trabalho acadêmico que tem que citar algumas normas de ISO das NBRs ditadas pela BNT. Então, você põe a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, e põe em seguida qual é essa ISO, o número dela e, inclusive, aqui o título completo dessa ISO, ok? O local, todo lugar que eu pesquisei, pessoal, coloca a BNT, essas ISOs, sempre como Rio de Janeiro. Então, vocês podem colocar Rio de Janeiro, não vai estar errado. Coloca Rio de Janeiro, dois pontos, o ano de publicação. Disponível em o site, você pode citar o próprio site do catálogo da BNT, embora não dê pra acessar o documento na íntegra, porque esses documentos são pagos, né? Você tem que comprar essas normas. Pelo menos fica ali o local onde tá depositado essa ISO. Se a pessoa quiser ler, já sabe onde tem, tá? Então, você pode citar, colocar lá no Google a NBR que você quer citar, vai aparecer o catálogo da BNT, você pode citar o site deles. E a data de acesso. Ok, pessoal, esse vídeo ajudou vocês? Ajudou vocês a formatarem as suas referências? Tirou aquela dúvida? Então, se inscreve aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo.